E empresas procuram cada vez mais funcionários temporários após a nova lei trabalhista entrar em vigor. As áreas comercial e a de tecnologia são as que mais tem vagas e no emprego temporário o funcionário ganha, claro, experiência e depois tem a chance de ser contratado novamente. Eleusina é uma profissional com 20 anos de experiência que voltou ao mercado de trabalho graças a uma vaga temporária. Ela foi contratada por uma indústria de colchões. É um contrato temporário renovado a cada seis meses. Então quando eu digo para você que eu aceitei essa oportunidade visando um futuro é porque eu acredito no meu trabalho, acredito no potencial da empresa. Ela é a quinta empregada contratada pela empresa para uma vaga temporária desde a flexibilização da lei trabalhista. E até o fim do mês mais uma vaga dessas vai ser ocupada. A empresa procura um profissional de tecnologia da informação para ajudar na implantação de um novo sistema de vendas. O salário é atrativo na faixa de R$ 7 mil por mês para um prazo de até um ano. Ele tem todos os direitos como se estivesse trabalhando com prazo indeterminado. Além da legislação nos dar essa abertura, é rentável tanto para o colaborador, para a empresa também, em relação ao passivo trabalhista. Então nós temos essa mobilidade e como são projetos com prazo determinado, fica mais fácil essa mobilidade. A contratação de profissionais qualificados para trabalhos temporários disparou depois das mudanças na lei trabalhista. Uma empresa de recrutamento comparou os 18 meses anteriores à flexibilização da lei em novembro de 2017 com os 18 meses seguintes. E o resultado mostra que as novas regras beneficiaram quem trabalha nas áreas de tecnologia da informação, comercial, administrativa e de finanças, com salários de até R$ 10 mil. A função que teve o maior aumento nas contratações foi de consultor e coordenador comercial, seguido de recrutador de TI, analista de atendimento ao cliente, vendas internas e analista contábil. Ele tem uma oportunidade com essa flexibilidade de contratar o profissional para atuar num projeto bastante específico. Isso não acontecia antes. A lei trabalhista não permitia, por exemplo, contratar empregado terceirizado para a atividade principal da empresa. E o tempo dos contratos temporários era mais limitado. Um temor de que a flexibilização da lei trabalhista iria reduzir salários não se confirmou, segundo o diretor da empresa que fez a pesquisa. Em determinados casos, um profissional temporário pode até ganhar mais do que um profissional permanente justamente para aceitar uma condição de um período determinado para trabalhar em um projeto. Outra vantagem para o trabalhador sem vínculos é poder acrescentar mais experiências ao currículo. Hoje, o tempo de permanência nas empresas está menor e as carreiras estão mais dinâmicas. Uma tendência mundial e que deve se fortalecer ainda mais no país. Em linha com a realidade que existe nos Estados Unidos e no mercado europeu, a gente entende que ainda existe um espaço muito grande para esse mercado crescer no Brasil. Então, a nossa expectativa é de muita alta para os próximos 5 a 10 anos. Mesmo que a Eleusina não fique na empresa depois que o contrato temporário acabar, ela está tranquila. Hoje, uma pessoa por experiência, que tem conhecimento, vivência em facilities, ela não fica parada. O mercado tem crescido muito.